Olá, pessoal! Hoje eu quero me dirigir especialmente aos conterrâneos do Maranhão, onde há poucos dias foi detectado o primeiro caso de coronavírus. É muito importante que juntos a gente combata a disseminação desse vírus. E a primeira atitude é temos que ficar em casa. O isolamento social parece ser a única estratégia possível de conter o alastramento da doença. Eu sei que é muito difícil falar em isolamento social quando se é brasileiro, nordestino, maranhense. Somos um povo que gosta do contato físico, da proximidade com o outro. Mas, nesse momento, é preciso manter o isolamento. É uma questão de responsabilidade social. Para manter a saúde mental e emocional nesse isolamento, é importante distrair a cabeça com outros assuntos, jogar, brincar, compor, cantar, tocar, ler livros, ouvir música, contar histórias, contar piadas. Não entrem em pânico, mantenham a calma, não entrem em desespero. Vamos nos proteger e proteger os outros. Nós juntos vamos virar esse jogo, eu tenho certeza. Somos forte!